E aí galera, beleza? Estamos aqui na Feikon BATMAT 2019, olha que bacana aí, os estandes, o pessoal está finalizando a montagem aí, o outro, o Mactron, olha que legal, aqui é ferramentas, é de soldo aí, edição 2019, traz o pessoal aí, olha que legal, titânio, olha uma olhada aí, olha as marcas aí, catcher, e-tech, still, olha que legal aí, olha o estandes, tarrete aí galera, que bacana, tarrete, Tum, Wander, Gama, Bosch, aí a loucura, pré Feikon galera, correntes elétricas aí, depois vocês vão fazer aí, a gente vai acompanhar vocês aí, com os vídeos mais detalhados aí, Bosch, CSM, esse ano está bem bacana aí, Feikon já, Olha lá, bem grande a Feikon esse ano, até o final lá, vou mostrar para vocês, Mais luvas, Moto 1000, Sense, está aí galera, essa é a primeira prévia, quem acompanha o canal aí, que está ligado, que vai aparecer bastante coisa bacana para vocês aí, durante essas semanas, as novidades aí, desse mundo da construção civil, um abraço para minha amiga da Nese aí, das casas antigas, que mexe com reforma, vai vir bastante novidade, e aí abraço. Ó, ferramentos do Bom Corte, Cortag, também é conhecido aí da galera, legal aí. Cadena, Cortag, aqui, Makita, principais aí, né, para vocês conhecerem. Então é isso aí galera, acompanha o canal aí, nós vamos ter novidades aí, mostrar a ala dos chineses ali para vocês, mostrar um pouquinho ali para vocês, vai ter mais treinamento aqui, emergências da Makita, Angel, também está vindo aí, Angel está meio sumido aí no mercado, né, os chineses lá no fundo, lá, está vendo? Assim vai.